Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse divertido debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai se inscrever no canal, que vai deixar o like no vídeo, que vai deixar o teu comentário num espaço reservado ao mesmo, porque você sabe que eu vou ler, que vai debater comigo sobre a pilhéria que eu vou fazer agora com os torcedores do Corinthians, que quero que me entendam também, porque o modus operandi de realização das minhas lives e vídeos tenta rescatar aquilo que tem de mais raiz no futebol, que é a provocação, a rivalidade saudável, aquela que era marcante nos anos 70, nos anos 80, em meados dos anos 90, até quando a nutelagem, me perdoe aqui o neologismo, começou a criar, essa nova geração começou a criar termos, expressões como zicar, como falar antes da hora, como vai passar vergonha, como esse não cansa de passar vergonha, ou seja, por todas as vezes que um torcedor de fato provoca o seu rival. Na minha época era assim. Na minha época, na semana de clássico, era a provocação a semana inteira. E se desse ruim pro teu time, no meu caso o Flamengo, não dava nem vontade de ir pro colégio na segunda-feira, porque você era bastante encarnado. Então a minha geração, ela já nasceu assim. Ela já nasceu sacaneando e sendo sacaneada também. E não tem nenhum problema com relação a isso. Porque é justamente isso que fomenta o futebol. É isso que causa a polêmica necessária para que o futebol continue a competir, meus amigos, com outros entretenimentos, como, por exemplo, o Big Brother. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma live na Twitch, lá de dentro da escola de samba, do ensaio técnico da Unidos do Virador aqui em Niterói. Vai começar mais ou menos umas 10 horas. Eu só vou começar a minha live no YouTube meia-noite e 15. Por que eu vou fazer isso? Porque hoje tem a tal da prova do líder, porque hoje tem também o Paredão. E esse programa desvia a atenção de muita gente, a audiência do futebol cai. Então na minha época não tinha nada disso. Na minha época eram sempre provocações. E o futebol, meus amigos, era mais assistido. O futebol, eu diria, era mais empolgante justamente por isso. Porque eu quero dizer uma coisa aqui a você, companheiro corintiano, que me acompanha aqui. E a você, corintiano, que não me acompanhava, que está me conhecendo agora, que o presidente de vocês é muito falastral. Que o vice-presidente de futebol, acho que é vice-presidente de futebol, o Rubão, é mais falastrão ainda. Estão prometendo mundos e fundos. E o torcedor corintiano foi dormir com o Gabigol lá no comando do ataque e acordou com o Mateuzinho. Isso mesmo. Acordaram com o Mateuzinho e realmente nos fizeram um grande favor de tirar o lateral daqui. Por mais que eu também entenda que a negociação por empréstimo seria reforçar de alguma forma o corintiano. Até eu falei isso na minha live e muita gente foi contrária. Muita gente, inclusive, dizendo graças a Deus que o Mateuzinho está indo para lá. Muita gente dizendo que fosse até de graça. Mas eu realmente imagino que o Flamengo tivesse que vender o Mateuzinho e não emprestar. Porque ainda assim, como o companheiro ali, Fagner, está andando de bengala já no Corinthians, eu acho que melhor do que o Fagner, acredito ele, que eu que seja. Agora, daí a vocês sonharem com o Tiago Maia, sonharem com o Gabigol e acordarem com o Mateuzinho, achando que é um pesadelo e depois de cinco minutos tentando se biriscarem aí, depois de cinco minutos gritando com o horror desse sonho e perceber que não era um sonho, que era a realidade, realmente deve estar sendo muito engraçado aí para você, corintiano, amigo aqui do canal. É óbvio que todos os clubes passam por essa situação. Claro que agora, por exemplo, está havendo uma polêmica entre a Leila e o presidente do Corinthians. Ainda há pouco eu vi um vídeo da Leila falando que o Corinthians não prova que recebeu aquele patrocínio e que não paga nada. O presidente do Corinthians, naturalmente, vai rebatê-la. A torcida ali do Palmeiras e do Corinthians, mais uma vez, se diguadiando nas redes sociais sobre as palavras da Leila, que é corajosa, viu? O moleque aí, foi lá e provocou os corintianos. É claro que você também pode sacanear o Palmeiras pela contratação do Caio Paulista, pela contratação do jogador do Cruzeiro, lá do Bruno. Enfim, mas independente, meus amigos, de qualquer coisa, a pilhélia, ela sempre tem que acontecer. É óbvio também que você deve estar me sacaneando aí, dizendo o seguinte, caramba, o Gil falando sobre contratações, o Gil falando em tom provocativo, a nós corintianos, a nós palmeirenses, porque o Gil sempre faz isso, mas não está olhando para dentro do clube dele e entendendo que as mazelas não foram equacionadas. É óbvio que eu sei disso, é óbvio que eu sei que até agora só veio o Dela Cruz. É óbvio que eu sei que eu só vejo que seja uma janela de saída e não uma janela de entrada. É óbvio que eu sei que deveria ter havido também uma proposta de reformulação dos quadros do Departamento de Futebol do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu não podia perder exatamente essa oportunidade para brincar aqui com os meus amigos corintianos, que eu acho até que está fazendo algumas contratações de jogadores medianos, tentaram se livrar do Fausto Vera. Deus me livre, eu falei isso aqui para vocês. O presidente do Corinthians, tendo o assinte de dizer que o Gabigol deveria ser trocado pelo Fausto Vera, isso só pode ser uma brincadeira, porque o único jogador, e eu falo aqui com sinceridade, do Corinthians, que eu queria no Flamengo era o Cássio. Por esse jogador aí, eu até aceitaria que o Gabigol fosse, mesmo com 30 e tantos anos, porque o Cássio é o melhor goleiro disparado do Brasil e deveria ter sido titular da Copa de 2014, da Copa de 2018 e 2022, ao invés do Júlio César e, por duas vezes, o Alisson, goleiro que eu nunca vou me cansar de dizer, seja Mequetreff. É óbvio que eu sei de tudo isso. Mas daí, a você aí, corintiano, ter assimilado, ter absorvido as promessas, toda aquela falácia do presidente de vocês, que como eu falei, é falastrão, é um presidente realmente boca e roto, é um presidente que promete muito. Daí a você, companheiro, achar que estrearia agora no Campeonato Paulista com o Gabigol no comando do ataque, e você olhar para o campo, e você ver o Mateuzinho, realmente, meu amigo, eu só não vou te desejar boa sorte, porque você, que volta o Flamengo, vai jogar contra nós. Mas eu acho que aquilo que te espera, certamente, seria muita raiva em vê-lo jogando dentro do campo. Então eu quero te falar uma coisa, companheiro rubro-negro, do anti-rubro-negro, em especial ao companheiro corintiano. Viva a rivalidade, viva a provocação, porque isso é o que tem de melhor no futebol. É isso, realmente, que vai fazer com que o futebol, por exemplo, mais uma vez, concorra com o BBB. É brincadeira. Vê se, na minha época, haveria um programa como esse, que subtrairia, iria subtrair a audiência do futebol. De jeito nenhum, não é? Então, eu quero aqui dizer a você o seguinte, meus amigos. Hoje a live começa meia-noite e quinze. Nas dez horas, dez e quinze, acho que umas dez e quinze, eu vou entrar ao vivo na Twitch. Você baixa a Twitch aí, que eu vou fazer uma experiência. Não sei se a internet lá dentro vai ser legal, mas dentro da quadra Unidos do Viradouro, aqui em Niterói, eu vou mostrar para vocês as mulatas dançando, vou mostrar para vocês a bateria, vou mostrar para vocês a minha movimentação, os meus amigos e as minhas amigas, vai ser bem legal. E para isso, você tem que baixar a Twitch aí e me seguir lá. Fernando Gil Eguene. Fernando Gil Eguene. Live, então, no YouTube, começa meia-noite e quinze, por causa dessa história toda aí do Big Brother, a prova do líder. E na Twitch, às dez e quinze, eu vou fazer essa live na Twitch, porque ali eu estou livre de direitos autorais, e aí faço mais duas horas de live e depois venho para casa, para, se Deus quiser, estar aqui com vocês, na live raiz aqui no YouTube. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, baixa aí a Twitch, Fernando Gil Eguene. Se inscreva também no meu Instagram, arroba Fernando Gil Gil, e principalmente a minha filha, arroba Família Gil. Estou te esperando, hein? Dez e quinze, está a Twitch. Vença essa tua resistência, companheiro. e assista comigo o ensaio de bateria da Viradouro. E depois, meia-noite e quinze, estou aqui no canal, para a live raiz. Saudações, Rolega, meus amigos. Um grande abraço.